A editora da Universidade Federal de Santa Maria foi criada em outubro de 1981. Passou por diversas mudanças por conta das diferentes gestões e dos avanços tecnológicos. A tradicional editora da UFSM passa por uma mudança em sua gestão. Com isso, além da produção de livros impressos, a novidade é um projeto para a criação de livros digitais, mais conhecidos como e-books. A editora possui um papel importante para a atividade cultural e acadêmica, não somente para os docentes, mas também para a comunidade regional e nacional. Daniel Arruda Coronel assumiu a direção da editora em 2014 e conta que a equipe tem novas ideias para qualificar ainda mais o trabalho. O que a gente está pretendendo no nosso plano de gestão aqui para a editora? Primeiramente, nosso foco vai ser a implantação dos e-books, os livros eletrônicos. Isso é uma demanda cada vez mais crescente das editoras. É um caminho quase natural com essa questão de preservação do meio ambiente. Várias editoras já estão nessa linha, então isso é o nosso objetivo. Um outro objetivo nosso é dar continuidade a todos os processos que vêm sendo feitos nos últimos anos, visando cada vez mais qualificar a produção dos docentes. A editora tem, em média, 20 publicações por ano. O processo para publicar um livro inicia com o Conselho Editorial, que faz a análise prévia do livro. Se aprovado, é submetido aos pareceristas. E, por fim, o Conselho Editorial aprova ou não a publicação. A editora da universidade, ela aceita livros de pesquisadores de qualquer universidade do país ou mesmo de outras regiões, outros países, desde que esteja adequado ao escopo editorial definido pelo Conselho Editorial. A editora é integrada à Grife e Livraria da UFSM, que, além dos livros, oferece outros produtos. Aqui na livraria temos livros da editora da universidade, temos também livros comerciais e livros de outras editoras universitárias. E na Grife, então, a gente encontra produtos com a marca da universidade, desde camisetas, mochilas e canetas. A loja da Livraria e Grife da UFSM se localiza na entrada da universidade, logo após o arco. Você também encontra informações no site ufsm.br barra editora ou no segundo andar da reitoria. Legenda Adriana Zanotto